Música Oi, tudo bem? Tudo. Bom dia, meus fãs do Youtube. Que Deus dê um bom dia para nós e para vocês também. Agora a gente vai começar, eu vou começar a cozinhar, que eu vou fazer uma rocambole de carne moída, farofa de milho e couve, que vai quinto, vai calabresa inteira, cebolinha, pimentão e tomate e cebola. Tá ok, Alexandrina. Entendeu? Tá, Alexandrina, essa receita eu vou se aprender com quem? Essa receita... Não gagueja ou não? Fala. Não, essa receita, gente, eu aprendi. Olha, se vocês quiserem ver no canal, daí vocês saem procurando o que vocês vão achar. Mas eu aprendi e como eu não sei ler e eu não leio e escrevo, daí eu gravo todas as receitas na cabeça. Mas vão ser fáceis. Se vocês não acreditarem, vão ser fáceis para vocês acharem a receita. Tá bom, gente? Vamos à obra, então. Já, vamos cozinhar. Olha, primeiro a gente vai... Primeiro eu vou picar a cebola. Aqui eu vou estar pondo na carne. Eu já vou até pôr direto. Aqui, ó. Pôr direto, né? É. Aqui é a cebola. Agora aqui, eu vou estar picando o coentro, ó. Com talo e todo. Com talo e tudo. O coentro tá com talo e tudo. Hum. Ó. Engraçado, tem gente que não gosta de coentro, né? É, mas a leitura tem. A leitura tem mania de cozinhar com coentro, tá vendo? Bastante coentro. Eu como até salada de coentro puro, eu como. Ah, salada eu nunca comi. É, é uma delícia. Então agora a cebola de folhas. A cebola. Também. Aqui tá a cebola. Hum, hum. Cebola também. É. Cebola. Então tem coentro, cebola, cebola de cabeça e cebola de folha. E aqui pimentão. Só que eu só tenho o coco e o pimentão. Pimentão. E aqui o tomate. Já picado também, né? É. Olha aí, ó. E agora só falta só o tomate. Só o tomate. Você gostou de trabalhar com essa faca aí, né, Doutor? Essa faca aqui é uma delícia. É muito boa pra trabalhar com ela. É, né? Mas ela tem que tá bem amoladinha. Hum, mas ela é confortável, né? É. Trabalhar. Aí vai tomate. Uhum. Tem tomate. Não precisa muito tomate. Sal tradicional da Clicandrina? É, sal e alho que eu faço. Uhum. Ó, sal e alho. Uhum. Tempero baiano. Ó, uma colher de tempero baiano. Legal. E agora, aqui é extrato, é massa de tomate. Uhum. Ó. Ah, você coloca só um pouco? Só um pouco. Não precisa muito. Uhum. Agora aqui eu vou tá mexendo. Tá filmando, Valdemir? Claro. Tá filmando, Valdemir? Certeza, né? Rocambole. Rocambole. Eu vou colocar só mais um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Vai ser muito pra não ficar salgado. Uhum. Entendeu? Você não envelhece. É mais rápido, né? É. E a Alexandre ainda não quer ficar velha. Rápido. Não, rápido não. Tem que ir aos poucos. Eu vou deixar aqui ela descansando. Entendeu? Uhum. Daí eu vou tá fazendo a farofa. Tá legal. Viu? Eu vou picar a cor pra fazer a farofa. Então tá. Essa couve. Ah. A couve ela não tem o quê, Valdemir? Agrotox. Essa não tem agrotox. Ela não tem agrotox. E você vai picar ela com talo e tudo. Com talo e tudo, é. Legal. É. A vitamina tá no talo da couve, né? Que a gente joga fora, né? Eu não sei cortar ela miudinha. Ela é bem fininha. Hum. Quem souber... Ah, mas nem precisa também, né? É. Pra fazer essa receita não precisa. Não precisa ser bem fininha, não. Ah, entendeu. É que ela vai ficar... Depois ela vai murchar. Hum. E esse estalo que não tem... Esse estalo aqui tá bom, porque ele não tem... Agrotox? Como é que é? Olha aqui e fala. Não tem. Agrotox? Agrotox? Hum. E ele é ideal pra essa receita, né? Hã? Ele é ideal pra essa receita, é. Legal. O pessoal do YouTube casca o bico seu. Não tem nada. Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu já pensou se fosse ao vivo isso aqui, mandando já direto pro pessoal do YouTube. O pessoal nessa hora tava casca o bico em casa. Ai, ai. Você vai refogar ela. Eu vou refogar a couve. Hum. Eu vou fazer... Vou temperar a farofa. Vou pôr com azeite. Um fiozinho de azeite. Olha que bom. Ai, que monte de fio. A Alexandre falou que é só um fio de óleo extra virgem, mas olha aí. Apesar que não faz mal, né? Não, o azeite. Azeite doce que falam na Bahia. Que azeite doce? Não é isso aí? Azeite de Olivia, né? Olha, eu coloquei um pouco de sal, olha. Sal. Aqui pra farofa. Sal. Ó, sal. Ah, eu vou botar um pouco de cebola na farofa. É, na farofa. A cebola pode pôr bastante, porque a cebola tá barata. É mesmo? A cebola pode ser bastante, olha, porque a cebola tá barata. Ah, é. Peraí. Aí, vamos pôr. Vamos lá. Vamos pôr a cebola. Aqui é cebola. Cebola. Vamos. Já deu uma fritada. Agora eu vou pôr esse daqui, o cardustalo, que é mais... Mais... Grosso, né, Valdemir? Eu posso pôr mais grosso primeiro, né? É. É, que ele dá a gente fogar de novo, né? É. Aqui, ó. Eu vou pôr mais um ponto aqui. Já pode dar bastante, você vai colocando. Minha mão tá lenta, viu? É. É, eu vou abrir. Ah, hoje é sábado, tá certo. Eu já lavei a mão hoje. Mas não tem muita não. Mas aí agora, eu já vou pôr a farinha, viu? Continua aí. Você vai colocar o resto da clube? Não, aquele dela é outra coisa. Ah, tá. Aqui, essa farinha de milho, é essa granulada, assim, ó. Entendeu? Tá legal. Eu vou pôr aqui, ó. Vai dar uma bela da farofa, hein? Você não já virou, não. Tá bonito o verde? Bonito. Verde com amarelo é a bandeira do brasileiro. É, ela é brasileira, né? É. Só faltava o branco. É, não. E o azul. Mas agora, como é Natal, você tá vendo como eu tô toda de... Tô parecendo uma árvore de Natal, não tô? Não, você tá parecendo uma muçulmana. Que absurdo. É, parecendo aquele sultão do deserto. Não, eu tô parecendo uma árvore de Natal. Agora que já tá perto do Natal, vou sonhando. Água ambulante. É, olha aí. Ai, ai. Olha. Mas foi chique essa farofa. Nossa. O que que eu falei? Comprei um quilo de farinha. Pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Fá. Aqui é a cadena nova aí. Comprei um quilo de farinha. Pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Fá. E o pé de coco? Comprei um pé de coco. Pra fazer cocada. Pra fazer cocada. Fá. E a pimenta malagueta? Não tem pimenta malagueta. Tem? Não. Eu não sei a música toda, cara. Sabe não? Eu não. Tá, então a gente já volta? Já volta. Vamos pros comerciais. Já voltamos. Já. Você aprendeu a escutagem grosso, não foi? Não, volta. Não, ele fala assim. Ah, tá. Volta já. Então, eu vou pro comerciais, eu volto já. Vamos lá. Olha, agora aqui. Bom, papel alumínio. Ah, pera aí. Vamos pra ver. Bom, a farofa aqui já está pronta, né? É. A farofa já está pronta. Por sinal, muito bonita. Deita uma delícia, né? Olha. Agora aqui. Agora. A gente vai pôr o papel alumínio aqui. É que tinha que ser aquele papel alumínio mais largo. Mas como eu não tenho, ó. Pode ser esse aquele. Olha, isso é emenda. Não tem problema, não? É. Acho que não. Olha. O que você vai fazer agora? A minha mão continua limpa. Vou pôr aqui no meio. Todos os ingredientes. A carne moída com todos os ingredientes. Eu vou pôr a maçã na frente. Olha. Tá igual o vestido, senhor Alexandre. Por isso que eu vesti esse vestido. Toda colorida. Ela vai ficar toda colorida, meu amigo. Legal. Agora você vai fazer o... Agora eu vou pôr essa farofa aqui, ó. Hum. Não vai sobrar nem um pouquinho de falar pra mim? Eu vou deixar um pouquinho. Você está pedindo demais. Você gosta de essa farofa, sim? Eu gosto. É muito bom. Agora vamos ver aqui, ó. Se for pra faltar, você põe, então. Não, ele não vai faltar. Faltar. Olha como que é. Agora, essa calabrila aqui, eu já tirei a pele dela, viu? Hum. Agora eu vou pôr o tapão noela aqui. Ela vai inteira. É, ela vai inteira. Desculpa, gente. Essa daqui que está tirada a pele. Essa daqui, que eu ia pôr ali, falta tirar a pele. Eu vou mostrar pra vocês, tirando a pele, porque não é bom comer essa pele da calabresa. Hum. Entendeu? A calabresa tem que tirar essa pele, ó. Não é bom pro organismo pra comer essa pele aqui, tá bom, Valdomir? Por isso que eu estou tirando. Tá legal. Ó. Agora eu filmei eu enrolando. Vai lá, gente. Vamos lá. Tá vendo? Vai levantando, vai cobrindo, vai cobrindo. E vai enrolando ela aqui. Hum. Aqui, pega essa outra parte aqui, e faz aqui assim, ó. E junto com a outra. Junto com a outra aqui. Ela não está querendo ficar, mas ela vai ficar porque ela tem que me obedecer. Hum. Entendeu? Aqui. Ai, rasgou. Desculpa, gente. Não tem problema. Aqui é um prato, Valdomir. Mostra. Aqui é um prato que pode fazer pro Natal. É. Isso eu estava pensando. Entendeu? Hum. Pode fazer esse prato aqui pra comer na ceia de Natal. Legal. Todo mundo vai fazer então, já. É. Pode fazer. Hum. 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 E aí, Luiz Adriana? Voltamos, voltamos. Voltamos dos comerciais. Olha, gente. Eu coloquei. Eu coloquei o papel alumínio. Mas, depois, eu estou tirando o papel alumínio. Eu coloquei o papel alumínio, só pra modelar ela. Olha, pra fazer o formato da carne. Aí, agora eu estou tirando o papel alumínio. Beleza. Beleza. Tá ok. Estou tirando todo o papel alumínio. Aqui de baixo ficou alguns, mas depois que eu assar um pouquinho, eu venho e tiro o papel alumínio, entendeu? Só pra não desmanchar, né? Só pra não desmanchar, porque se agora eu mexer aqui, ela vai desmanchar. Tá legal. Aí, agora, você põe um pouquinho de um fiozinho de azeite aqui na forma, ó. A redor, um fiozinho. Ah, tá legal. Só um fiozinho aqui, ó. Entendeu? Não é na carne, é na forma. Hum. Tá legal. Entendeu, gente? Olha, eu coloquei um pouquinho, um fiozinho aqui na carne. Só na lateral. Só na lateral da forma. Certo. Muito bonito. Agora eu vou pôr no forno, passar. Olha aqui, ó. Hum, legal. E aí, quanto tempo, Alexandre? Até ficar pronto, Valdo Mírio, que eu não sei a pena. Ah, é olho nu? É olho nu, é. Tá ok, então. Olha lá. Vamos pros comerciais. Depois que assada, aí a gente terminar, aí a gente acaba mostrando o resto pra vocês, viu, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Você não falou. Tá pronto? Tô, Leandrina. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. A gente já voltou dos comerciais, Valdo Mírio. Eu amo. Agora a gente vai tirar e já tá pronto. Tá legal. Ó, ficou bonito, hein? Tô parecendo um quibe gigante. E a calabresa, ela subiu pra cima. Tá vendo? Tchau. 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 Mas, amiga, é pra essas coisas, né? É. Ó. Só que como era pra ele ficar mais, assim, mais... Mais inteiro. Mais inteiro. Só que eu enrolei, eu enrolei no papel alumínio e o papel alumínio, eu não sei porquê, é fraco. Daí na hora que eu fui tirar, ele quebrou. Mas como a gente não vai comer inteiro A gente vai ter que mastigar pra engolir Então não tem problema Aqui, ó Aqui, ó Dá pra mostrar aqui, né, Valdomiro? Tá filmando, Valdomiro? Claro Tá vendo como que ele fica? Aqui dentro tá a calabresa Tá legal Nossa E tá muito quente Se quiser pôr um molhinho aqui em cima Também pode, ó Eu vou tapando É, um molhinho aqui em cima E você cobre ele com o molho Mas ficou bonito, Alexandre Ficou bonito? Deve tá uma delícia Deve não, tá Vamos experimentar essa delícia Com certeza tá assim Com certeza tá muito gostoso Aqui, ó Nossa, eu acho que eu coloquei demais no meu Deixa eu tirar metade Porque a Alexandre ainda não quer engordar Agora você vai voltar Deixa o colo como o restão, né? Ah, tá Eu sou mais da calabruja Olha cá Agora a gente vai tá comendo Vou pôr arroz O arroz O arroz Olha o prato da sua cor Como é que ficou bonito Igual a sua cor Ah, é Obrigado Pode dar nó aqui, viu? Obrigado Já é o prato que me toca Você é muito gentil Eu vou lá pegar as cadeiras Agora a gente vai tá comendo Espera aí, meu Deus Que eu vou mostrar a comendo Espero sim Até que tudo que a gente fala sai, né? Né? Não, mas ela Ele vai editar ele Tem coisa que vai tirar fora, né? Então pode falar alguma de vermelha Pode, pode falar o que você quiser Pode não Não, depois vai editar Ah, dá trabalho, né? Vamos comer Mostrar esse prato delicioso Você quer o que, uma faca? Não, não sei Aqui, ó, gente Agora eu vou tá almoçando Ó Faço em casa que vocês vão adorar Vamos almoçar, gente? Ó Bom apetite, Alexandre Ficou muito bom, Alexandre? Ficou uma delícia Ó E aí, dona Socorro Muito bom O que você achou? Tá delicioso Ficou bom? Ficou Vamos almoçar? Daqui a pouco Pessoal Roto Miro e Pessoal Pessoal do YouTube Já que tem almoço, né? Pessoal do YouTube Vai ficar com água na boca Vendo vocês comerem essa maravilha Até mais, então Tchau Até mais Sempre aqui E aí, Leandrina Fala você, Regina Não, você tem que falar Por causa de dar comigo Você vai dar nota Ah, tá Bom, gente Depois do tombole Carne moída É recheado com Farofa de milho Farofa de milho Com couve Ficou uma delícia Calabresa Alessandra Ficou ótimo Uma delícia Nota 10 Para tu explicar Vocês vão adorar Ficou muito gostoso É O pessoal fala que No caso da receita Teria que colocar Pelo menos que ela aprendeu É uma folha de alumínio em cima Então Mas eu não vi razão nenhuma por isso Até porque o alumínio Ela exagerou na quantidade da receita E aconteceu A folha de alumínio Não segurava Todo o pacote E acabou Rasgando a folha de alumínio Mas deu certo Mas a gente fez Sem o papel de alumínio Ficou muito bom Faça em casa Vocês vão adorar Entendeu? Bem Eu tenho dois abraços aqui Marcado aqui Né, Alexandrina É Que é a Jaqueline da Bahia Um abraço E temos aqui o loiro Louro Louro de preta Da Bahia também Um abraço Um abraço E agora Eu vou mandar um abraço Pera aí Só um minutinho Eu vou mandar um abraço Para a Betânia Bernardo Os dois filhos maravilhosos Eu de papai te ama Viu Um abraço Para vocês dois Um abraço É Eu vou mandar um abraço Para a Chala E o esposo dela Na Bahia Um abraço Chala E os outros Para eu não esquecer o nome Enquanto eu estou lembrando Para o Léo E o E o Danilo E a mãezinha dele Um abraço Para Para Dona Nadir E a Lívia E Dona Adelaide Um abraço Para vocês todos Um abraço Para vocês É Creuza E o Davi Um abraço E a O Selmo E a Vera E a Ana Caroline Um abraço Um abraço E a Um abraço Um abraço Já sei funciona muito bem toda hora e é o André e agora só que eu andrei tu e tu é um abraço André para você seu irmão e seu amigo um abraço e os outros todos para Ludo e Pelotas para todos eles e todos os meus fãs que eu adoro vocês tudo tem os outros eu não se não anotar eu não lembro o nome então como às vezes o Valdomiro não tá aqui para anotar aí eu esqueço mas no meu coração vocês já estão tudo eu não vou esquecer de vocês um abraço e as meninas que vão te dar socorro como que é a socorro agora tem o seguinte aqui olha aqui é só tem a vizinha nossa que vai participar hoje desse vídeo nosso hoje que o finalzinho mandando abraço para a família dela que mora em São Paulo ela mora aqui vizinha nossa mas a família ficou em São Paulo a gente a minha vizinha aqui ó ela veio almoçar mas a gente hoje vizinha maravilhosa Obrigada aí que nota você vai dar que nota que você deu para a comida que você comeu 10 Oh Obrigada Socorro ganhei um 10 da Socorro Obrigado e eu vou mandar um abraço para todos os filhos da Socorro que tá lá em São Paulo o Júnior eu vou mandar um abraço um abraço um abraço um abraço para mim e toda minha família minhas amigas e obrigada que Deus abençoe a vocês e um final de semana maravilhoso para você amanhã tem mais receita verdade? fique a Adriana eu vou mandar um abraço pessoal me conceptionou tudo a semana não nos visitou a galera 24 horas Rjeto que você vai me acompanhar Para ela ver Ah, que tal Ela puxa lá e vê as receitas Ela fica assistindo Gente, então encerramos por aqui Um abraço para todo mundo Nosso fã do Youtube Aliás, nossos fãs Um abraço para vocês Deus abençoe A quem eu esqueci A nome Deve ser do Youtube Deixa eu ver, não tem jeito que eu vou mandar um abraço Para essa pessoa Já tem uma pessoa que está ligando A Alessandria vai atender o telefone Agora já terminamos Que Deus abençoe a vocês tudo Muitas bênçãos Para nós e para vocês também Tá gente E vocês moram aqui no meu coração E até amanhã Tchau E até o próximo vídeo Deus quiser Tchau 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 Tchau